Bom, há muito tempo a rapaziada vem falando comigo sobre as batalhas do K-Drop. As batalhas do K-Drop são muito bom, primeiramente porque dá pra você lucrar muita grana, rapaziada. Como assim lucrar muita grana? Pra quem não conhece como funcionam as batalhas de caixas, é o seguinte, você joga com outras pessoas ou até mesmo com os bots do site. E nisso você faz uma batalha, quem ganhar mais skins no valor mais alto, leva todas as skins. Quem ganhar as skins tem dois modos, né? Quem ganhar com mais saldo, leva tudo. Aí tem um modo também que se chama Wonder Dog. É o seguinte, o oponente que pegar, se o oponente pegar mais um saldo maior, em vez dele ganhar, ele não vai ganhar, ele vai perder, entendeu? Então aí você vai ter que lutar pra não ganhar itens bons, então isso se chama o modo Wonder Dog. Hoje eu vou mostrar pra vocês como lucrar no K-Drop utilizando essa estratégia, tá bom? Vamos lá, você vai vir aqui em batalha de caixas, eu tô com 44 dólares, eu tô fazendo uma estratégia com pouco saldo pra vocês. Vou vir aqui, ó, criar uma batalha do K-Drop, tá bom? Adicionar uma caixa e eu vou vir com essa aqui, ó. 10 caixas dessa aqui, ó. Serrato, tá bom? Lembrando, rapaziada, que a gente tá fazendo um sorteio de duas facas, mano. Quem quiser participar, tem um link na descrição aqui. Só clica, nem que seja pro CV aí, mano, pro CV e se acha que vale a pena você participar, você participa, tá bom? É 2 dólares no mínimo pra você depositar e participar. Galera, o que que se consiste nesse modo? O bot no modo Wonder Dog, na realidade, jogar com bot, eles dropam itens muitos apelão. Então o que que eu faço? Faço o inverso, em vez de eu jogar no modo clássico, que se eu ganhasse mais skins, com saldo maior, eu ganharia tudo. Agora eu jogo no modo Wonder Dog e puxo os bots, porque os bots podem me dropar um item legal. E se eles dropar um item legal, eu simplesmente, simplesmente consigo lucrar horrores, tá bom? Vamos lá, tamo jogando contra o bot Filipeira. Um salve pro Filipeira aí, tamo junto. Parceiro de youtuber aí. E é isso aí. Vamos ver quem que vai começar ganhando. No caso, o Filipeira tá ganhando, que ele ganhou 23 centavinhos só, coitado. Olha aí, agora eu tô perdendo, mano. Tô perdendo, não tô gostando disso não, mano. Tô gostando disso não. Mas vai escutando, que a estratégia vai funcionar. A estratégia vai funcionar. Eu tô te falando com vocês. Escute bem, escute bem. Escute bem o que eu tô dizendo. Olha só, quem tá ganhando. Não vou nem falar nada, rapaziada. Só observa os placares. Os placares. Observe os placares. Observe. O Filipeira, ele tá guloso. Você entendeu a estratégia, mano? Você tá começando a entender a estratégia que eu tô falando com vocês? Espero que sim, rapaziada. Espero que vocês observem essa estratégia que eu falei. E adequa a de vocês aí, certo? Mas tá aí, ó. Não vou nem falar nada, né, rapaziada? Ou eu vou nem falar nada. Será que deu certo a estratégia? Olha aí, última abertura de caixa. Vamos ver. GG Easy pra nós, rapazes. Mano, gastei 7 dólares na batalha. Voltou quase o dobro, né? 33, 13,33, mano. Olha só que top, mano. Que top. Vocês entenderam a estratégia que eu quis fazer, velho? Vou lá. Vou criar mais uma batalha. Só que agora eu vou criar com umas caixas um pouco mais caras. De 2 dólares. Vou pegar 10 caixinhas dessa aqui. Colocar no modo Underdog. Novamente. E vou convocar todos os bots. Vamos ver se vai dar lucro nessa aqui, rapaziada. Espero que sim, né? Vamos lá. Seja o que Deus quiser. Que o bot pega umas skins muito caras. E a gente não pega nada, mano. Nós pegamos as mesmas skins. Galera, aproveita que nós estamos na batalha aqui, mano. Pra você deixar o like. Se inscrever no canal. Se você não estiver inscrito. Se me ajuda e me apoia. Eu tô trazendo vídeos novos aqui todos os dias, tá bom? Beleza. Beleza. Boa. Boa. Tá. O bot pegou uma skin boa. Nossa. Tô ganhando ainda, mas tô ganhando na... Na mi... Tô ganhando na mixaria, velho. Tô ganhando na mixaria, rapaziada. Os bots estão droppando itens legais. A batalha a gente gastou 21 dólares, tá bom? Beleza. Beleza. Nossa, perdi. Tô perdendo, rapaziada. Tô perdendo. Não tô gostando. Beleza. 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 Factory New, mano. 7 dólares. Eu fico feliz que o bot tá ganhando muitos skins. Seja feliz, meus brothers. É isso aí, rapaziada. Lembrando que a gente gastou 21 dólares, mano. Beleza. Mesma skin. Cadê ele é um pouquinho? Tá, a minha peneu é um pouco. Nossa, gente. A última abertura, rapaziada. A gente não pode dar beleza. Ganhamos, mano. Não tem erro, rapaziada. Safe demais. Olha pra vocês verem, mano. A gente gastou 21 e voltou 34.67. Espero que vocês tenham estar entendendo a minha estratégia aqui de quebrar o site. É claro que depende da caixa que você coloca. Eu não preciso colocar uma caixa extremamente cara, entendeu? Você pode colocar uma caixa cara no meio dessa brincadeira, tá bom? Mas tem a forma certa pra você lucrar, que é mais ou menos assim. Você pega uma caixa, coloca 10, coloca 5 e joga contra o bot no modo underdog. Porque o bot, ele sempre tem a tendência de dropar mais itens. Eu vou até ser desmentido do Keydrop depois de passar essa informação pra vocês. Então, mano. Deixa o like aqui. Se inscreve nesse canal. Porque se eu não for demitido, eu vou trazer mais bugs pra vocês profitarem aí no Keydrop, tá bom? Deixa o like aí, mano. Se inscreve nesse canal pra ajudar o DM. E é isso, mano. Eu vou abrir, rapaziada. Só pra gente finalizar, ó. Eu tenho 15 dólares. Vou tentar gastar todos os meus saldos nessa caixa de 2 dólares. Vamos ver se vai dar bom, rapaziada. Bem rapidinho mesmo. Olha, se vem a fade. Vem fade, vem fade. Nossa, mano. Eu ia dar um brinco aqui no mesmo pra dar um dado. Vamos lá, rapaziada. Mais um minha. Mais um minha. Bom, bora. Hum, injector de fade. Tá querendo, hein? Tá querendo, tá querendo, mano. Tá querendo, velho. Tá querendo, rapaziada. Bora, 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 bora. Nossa, mano. Veio só essa Neokin, velho. Ninguém vai ganhar Neokin, mano. Mais uma. Caraca, mano. Fisica, né, pai? Beleza. Agora eu acho que eu vou abrir tudo, rapaziada. O que deu? Acho que eu vou abrir. Deixa eu ver, ó. Quatro. Não dá. Três. Vou abrir tudo. Veja uma vez. Seja o que Deus quiser. Nossa, ganhamos só essas Neokin aqui. Vocês entenderam por que vale a pena fazer batalha? As batalhas você tem mais chance de lucro do que isso aqui. Então é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Valeu. Falou. Até a próxima. Fui.